A blusa Luana, que tem a composição de viscose com elastano, é ideal para o verão. O comprimento dela é esse comprimento que fica bem na altura do coso da calça e são cores maravilhosas que a gente tem aqui, cores ideais que vai dar para usar durante toda a estação.